Olá! Sabemos que o consumo de bebidas, cigarros e drogas durante a gravidez pode deixar sequelas graves para o bebê. Para saber as consequências desses tipos de drogas, é preciso considerar as características de cada uma. O uso de drogas na gestação é um grande risco, tanto para a gestante, até mesmo enquanto ela é na vida dela antes da gestação, e na gestação constitui um grande risco para o bebê. Em relação ao bebê, uma das consequências, principalmente aquelas gestantes, aquelas mulheres usuárias de crack, de cocaína, é o nascimento da criança com... ele já nasce com a crise de abstinência a essas drogas. Então é um recém-nascido muito irritado, muito choroso. Além disso, pode trazer antecipação da gestação, né, prematuros, ou mesmo aborto. É importante que as grávidas dependentes de drogas aceitem acompanhamento médico específico. E aí E aí E aí